Carrilho Bardinho, Caçador de Viema Subi o rio de Viema Numa canoa de remo Foi caçar um gato preto Um lugar bom que só vemos Levei a minha dois canos E meu cachorro veneno Sortei no rastro de onça O bicho saiu fervendo Meu cachorrinho é sem raça Mas pra levantar uma caça Pra ele é café pequeno Dando um sinal de levante Entrou na mata fechada De repente lá no alto Ele deu uma baguada Eu falei pro companheiro É moça e das bem criadas Minha espingarda tem bala Ficou firme na cilada O senhor é de coragem Vai esperar na passagem O corredor da picada O senhor pedra é desses homens Que não deixa pra depois Ergueu a tralha nas costas E já saiu um pedos Que sendo secar a onça Muito apresado ele foi A onça ele ainda disse Fiquei só comendo bois Sabendo dessa maçanha Me interessei pela manha Pra temperar meu arroz A corrida foi embora Descambou no espigão Eu até fiz um cigarro Descansei sobre o garrão De repente foi voltando O tio pelo capão Meu cachorro começava Um sinal de atuação Gritei assim pro Zé Pedro Vou tirar o coro mais cedo Da rainha do sertão Ele veio ao meu encontro Pra ir no pé da pintada Meu facão de aço puro Foi a fim de uma picada De longe avistei a onça Por te trás de uma aramada Ele me deu um tiro nela Ela foi nele de unhada Pra terminar meu enredo Matei ela com o Zé Pedro E o resto eu não conto nada